FIFA? É não, FC24, é isso? Cadê? Isso aqui é modo carreira? Caralho, Rivaldo, mané. Viu, Rivaldo? Algumas de rola, dando aula de tática na 4-3-3. Olha o pai do gério. Cara, é isso, hein, mano? É, olha até um cara engajando mais do que nunca, cara. Vai afetar a mesma coisa desde 2011. Ah, não, tá louco. É pior que 2011. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Essa treinadora aqui é pica. Ela tá desde o outro FIFA, essa aqui, ó. É isso aí. Então, o que você está fazendo no campo de treinamento para dar mais controle sobre o que acontece no match day? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É, RPG essa porra agora? É isso aí. 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 Quem é esse maluco? Cara, eu... Parece o... A Alicante, né? Olha lá, Ryan. Metei no cabelão a Ryan, né? Ryan já jogou futebol profissional já. É isso aí. 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 Olha o passe de letra do cara. Estou com muito sono hoje, muito sono. ...moments in player and manager career to include some famous celebratory moments like the trophy bus parade or end of year award ceremonies. Olha que merda, cara. Vamos celebrar o sucesso desse Deep Dive. Eu tenho meu olho no Ballon d'Or, que parece incrível no FC24. Agradeço você por tomar o tempo para passar todas essas novas features do player and manager career. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Sheldon. Você pode ver o resto da série EA Sports FC24 Deep Dive. Bem-vindo ao clube. Que já lançam raro e eles vão ser para sempre raros, né? Eles lançam... ... 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